No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha experiência utilizando o pau de jumento, tá? Desculpa se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa errada, porque eu não tenho o costume de gravar vídeo, então peço que você tenha compreensão aí, tá bom? Bom pessoal, eu tava passando uma série de apuros, aperto no meu relacionamento, no meu casamento, sou casado há 7 anos e depois dos 35 anos a gente dá uma fraquejada, a diminuída da testosterona, e eu tava sem sentido que eu precisava de algo pra me ajudar, dar um up na relação, né? E aí um colega meu de trabalho falou que tava usando um produtinho bom e tal pra dar um up, eu falei, cara, me explica melhor como é que funciona e tal. Aí ele falou, cara, eu fui no médico, o médico me recomendou aí o pau de jumento, disse pra eu tomar cuidado só, né? Porque tava tendo falsificação do produto, aí tem muita falsificação em mercado livre, chopeia, americanas, então o médico recomendou que ele comprasse só no site oficial, né? Ele passou o site oficial pra ele e comprou, eu também comprei no site que ele me indicou, tá? Chegou rapidinho, chegou com mais ou menos uns 10 dias, eu sou do interior de São Paulo, até pra te ajudar, pra facilitar, vou deixar o site que eu comprei aqui embaixo, tá? O site que eu comprei no site oficial, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo aí pra te auxiliar, pra evitar aí que você caia em golpe, ou evitar que você compre algum site falsificado, ou caia em algum... ou produto aí, clonado, coisa do tipo. Então, bom, comecei a usar, pessoal, comprei ali 3 frasquinhos, né? Que é o mínimo recomendado, eles falam que o ideal é fazer 5 meses de tratamento, né? Mas eu notei ali no primeiro mês, não senti muita diferença, no finalzinho do primeiro mês, pro início do segundo, bem dizendo, no segundo mês eu comecei a sentir, assim, que ficou mais firme, tava sentindo mais vontade e tal, e tava durando um pouquinho mais também, tava durando na média de 2, 3 minutos, eu comecei a durar ali 10 minutos, 15 minutos, então já deu um up aí, mas foi no terceiro mês de uso, realmente, que eu senti que deu uma potência, senti que ficou duro que nem um pau, nem uma rocha, e minha esposa falou que sentiu diferença também, mudou, mudou bastante na relação, e tô conseguindo durar até uns 20 minutos agora, tô conseguindo segurar, então tá me ajudando bastante, e uma coisa que eu notei também, deu uma aumentada na ferramenta também, deu um pouquinho, mas deu ali, que já deu um up, né? Aí você que quer dar uma aumentada também, já vai aumentar a ferramenta, isso já é bom também, né? A gente sabe que mulher gosta de um negócio grande, então vai ajudar aí na sua relação, sua esposa, sua namorada, sua parceira, vai ficar feliz, né? Com isso, então com certeza vai te ajudar aí, então esse é meu relato aí, usando o pau de jumento, tá? São 60 cápsulas, você toma uma cápsula de manhã e uma noite, né? Duas cápsulas por dia, e o bacana é que a bebida alcoólica não corta o efeito do tratamento, né? Então assim, eu tomo vinho de vez em quando e não corta o efeito, então isso é muito bacana. Ele é registrado na Anvisa, tudo certinho, tudo bonitinho, não tem efeito colateral, é natural, então foi por isso que eu decidi tomar ele também, pelo fato de não ter efeito colateral. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração aí, se você gostou, deixe seu like aí embaixo, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Fico por aqui, forte abraço e até mais!